E aí, começando mais um Você na TV, auditório bonito, maravilhoso, começando você de casa acompanhando você na TV, hoje o que não volta é surpresa, presta atenção, segura, segura, é o seguinte, uma avó, uma avó colocou o detetive do programa atrás da neta, a mulher, a dona Maria tem 67 anos, ela tem 21 anos, a Juliana, ela praticamente, quer dizer, praticamente não, ela criou a neta, e tem mais, hoje é o dia das irmãs também, ontem foi da irmã e eu também, hoje é dia da irmã também, a Dalita vai revelar um segredo para a irmã que é uma loucura, é uma loucura, mais terrível possível, e também tem o seguinte, o Tiago, casado, 4 anos, está separado há 5 meses, ele traiu a mulher dele com uma diretora, né, executiva de uma empresa, é isso aí mesmo, uma mulher, a diretora executiva de uma empresa, e aí, ele se relacionou com essa mulher, traiu a mulher, a mulher descobriu, e agora ele quer o perdão da mulher, estão 5 meses separados, eles não tem filhos, dos males o menor, mas ele disse que faz qualquer coisa para a mulher voltar para ele, muito bem, então vamos começar com o detetive, com a história da dona Maria, que eu estou aqui impressionado, dona Maria, pode entrar dona Maria, entra aí dona Maria, ô Maria, bom dia, você é elegante, hein Maria? Bom dia, bom dia, bom dia, você é elegante Maria, obrigada, elegante, bonita, tem olhos azuis, ou claros, ou claros, olhos verdes, bonitas, garrafa, bonita, verde e garrafa, é, ô Maria, me diga uma coisa, você, toda bonita, toda elegante, toda charmosa, por que que tu não vai cuidar da vida, da tua vida, vai aproveitar a vida, fica cuidando de marmanjo de uma neta, meu? Eu peguei ela com 3 dias de nascida, tá, eu criei ela, você pegou com quantos meses? 3 dias de nascida, 3 dias, por que? É, porque a mãe, né, a mãe não tinha juízo, ela chegou na minha casa, queria abortar, pediu para fazer aborto, Mas era tua filha? Sim, então, ela pediu para fazer um aborto, tá, eu e meu marido, nós não concordamos com isso, que eu sou contra, lógico, né, Aí falamos para ela, eu também sou contra o aborto, tá, aí falamos para ela, não, você não vai fazer isso aí, você vai ficar em casa, nós vamos cuidar da criança quando nascer, quando você recuperar, você vai cuidar da sua vida, e eu vou cuidar da minha, da sua filha. Você vai contar essa história, nós vamos colocar o detetive? Ô Maria, é o seguinte, tá vendo esse monitor aqui? Sim. Aqui é que você vai ver, Maria, se a tua neta, o que que a tua neta está escondendo e por onde ela anda, tá pronta? Tudo bem, João. O auditório vai ver aqui e você vai ver ali, ali é que você vai olhar, só olha para lá, lá que você vai ver tudo. Tá. Não é outro lugar, nem olha para mim, olha para lá. Tá. Pode colocar, vamos ver. Alô, ô Danã Maria, tudo bom? Boa tarde. Danã Maria, eu não sei onde está a casa da senhora, Danã Maria, já estou aqui no seu endereço. Ah, ô Danã Maria, tudo bem com a senhora? É a Dona Maria aí. Dona Maria, qual que é o problema das... Tudo bem, ao mesmo tempo não está muito bem. Por que, Dona Maria? É por causa da minha neta. O que que está acontecendo? Tem um mês que ela desapareceu e eu estou desesperada, porque eu não sei onde encontrar ela, entendeu? Por isso que eu chamei vocês, para ver se vocês conseguem achar ela para mim. Quanto tempo ela está desaparecida? Um mês e pouco por aí. Um mês? É. Dona Maria, você sabe me dar algumas pistas, onde ela costuma ir? Olha, meu amigo, eu vou ser sincero para você. Aí a senhora conversando com o detetive aí, né? Eu também nem sei se ela está indo nessa faculdade. Vou dar uma olhada para a senhora, tudo bem? Eu te peço, em nome de Jesus, faça isso por mim, que eu não sei mais o que eu faço. Dona Maria, então, para eu começar a ir atrás dela, você me diz mais ou menos como que é a sua neta. Olha, meu querido, ela é uma menina muito bonita, branquinha, do cabelo preto, lisinho, linda. De fato, dá licença, eu ando até com uma foto dela. Você pode me emprestar? Posso. Eu prometo entregar para a senhora. Não, meu amigo, eu quero que você fica para ver se vocês acham ela para mim, que eu sei que depois vocês vão me devolver. Claro. Tá? Eu ando com essa foto porque, sabe, alguma pessoa, assim, eu mostro para as pessoas, sabe? Para ver se eu, olha, fulana, conhece, fulana, viu fulana, mas ninguém sabe. Deixa eu dar uma olhada nela, é muito bonita a sua neta, viu? Eu vou atrás para a senhora. Eu espero que a senhora... Oh, amor, faz isso por mim. Eu vou descobrir, eu espero que a senhora tenha fé. Por favor de Deus, faz isso por mim, porque eu não sei o que é mais que ter paz. Pode ficar tranquilo. Porque eu não vivo sem a minha netinha, eu amo ela, sabe? Eu queria ter de bebê, moço. É o desespero da senhora, né? É isso, eu te aviso. Por favor, eu lhe peço. Tchau, tchau, dona Maria. A foto está aí, dá uma olhadinha para mim, por favor. Pode deixar, eu vou atrás. Eu sei que vocês trabalham bem, procure ela para mim, por favor. Pode deixar. Obrigado, dona Maria. De nada, eu vou comer. Olá, boa tarde. Licença, moça, tudo bom? Moça, eu estou procurando uma menina que vinha fazer o cabelo aqui, é essa aqui, Juliana. Você conhece ela? Não, ela vinha aqui, mas ela nunca mais passou aqui, não. Nunca mais? Nunca mais. Caramba, meu. Faz tempo? Faz muito tempo já. Entendi. Nós detenemos aí em vários lugares para ver se alguém sabe da localização dela. Eu estou procurando uma amiga, Juliana, ela faz academia aqui. Você pode, você conhece ela? Conheço, conheço sim. Já faz um tempinho que eu não vejo, mas eu conheço sim. Você sabe me dizer se ela, a última vez que ela veio aqui... Olha, eu posso estar dando uma olhada nesse tema. Por favor. É. Mas, por menos, uns três, mesmo uns dez dias que ela não veio. Tá bom, então. Obrigado. Dez dias que ela também não vai na academia. Isso já é o segundo dia, vamos ver o que o detetive vai fazer. Segundo dia. Essa aí é a sua neta? Deixa eu ver, João. Peraí. Tchau. Você vai ver. Você vai ver. Ela tá no shopping. Ela entrou numa loja de roupa... Peraí, roupa masculina? É, roupa masculina. Roupa masculina. É roupa masculina aí. Peraí. Ela saiu do shopping. Olha, passeando. Mas ela não comprou nada, não. Não, João, não comprou nada, mas ela tá no shopping. Não, ela tá no shopping. Pegou meu dinheiro pra ir pra shopping. Peraí, mas ela não comprou nada. Ela pode ter ido tomar um café. É, né, João? Vamos lá. Vamos ver, calma. Vamos ver. Não, vamos tirar conclusões precipitadas. Lógico. Ela tá sentada ali... Tomando lanchinho com o meu dinheiro, então. Trabalhando não tá. Porque trabalhando nessa hora eu não estaria passeando em shopping. Ela tá passeando no shopping. Lógico, não tá trabalhando. Ela vai... E vai pro shopping com o dinheiro de quem? Da peça da véia aqui. Gastando meu dinheiro, danada. É, fogo. Mas eu vou te achar. Bonitinha. Ela é danadinha também. Olha que lindinha. Danadinha no bom sentido, né? No sentido que ela tá fora de casa e você avisa a avó, né? Vai, bonitona. Agora você vai pra onde, meu bem? Ela tá no metrô. Metrô? É metrô, é metrô. É metrô, é metrô. Aí é metrô. Eu te achei. Aliás, me acharam você pra mim. Acharam ela, meu. Agora você vai descobrir aonde... Mas eu não ia achar nunca. Mas você vai ver o que ela esconde de você. Vamos lá. É, vamos ver, né, irmão? Vamos atrás. Ó, o que eu disse. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Ela vai entrar dentro do metrô e o nosso detetive vai dentro. Vai entrar, vai seguir. Vai entrar lá dentro também. Pegou metrô. Pegou metrô, João? Pegou metrô, pegou metrô. Ela vai... Vai lá. Olha lá. Tá nervoso. Ah, ela pegou mais a... Peraí, o detetive não foi atrás. Perdeu ela de vista. Perdeu ela de vista. Peraí, e aquela casa? Quem que é aquela casa de novo, João? Aquela casa que tem até um carrinho ali na porta. Então, e a casa que ela tá entrando e saindo? Ela tá pendurando roupa. Desculpa. É a casa que ela tá morando. No varal. É a casa que ela tá morando. Ah, João, eu acho que ela atrapalha ali. Será que não? Trabalha? Trabalha. Eu acho que ela atrapalha. Porque ela tá acendendo roupa no varal, nem casa não vai, nada. O que tá acontecendo ali? Na sua casa não faz nada. Mãe, não lava nem as peças íntimas dela. É mesmo? Ah, tá. Porque lava aqui sou eu, meu bem. Você perdeu ela no metrô, rapaz, o cara se distraiu. Foi, foi. Ela tá nessa casa aí. É, alguma coisa tem. Agora, segura. Segura. Ela tá escondendo uma coisa de você. O que, João? Quer saber? Não, mas é lógico, eu gostaria de saber. Eu parei ali. Eu parei ali. Quer saber? Quero, lógico, João. Então nós vamos saber agora. Então nós vamos saber agora. Primeiro vamos saber. Deixaram ela e trouxeram ela aqui, João? Eu não sei se ela veio. Não sei se ela veio. Ai, João. Agora que ela sabe que nós colocamos o detetive atrás dela, sabe que foi você que colocou. João, em umas partes eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque tem achado ela, né, João? Achou, achou. Vai ficar feliz. Agora em outras partes, vai fazer isso comigo? Eu quero saber se ela tá indo na faculdade. Mas, ô Maria, o problema maior não é esse. O problema maior é o que o detetive descobriu dela. O quê? Tem coisa muito séria aí. Tem uma coisa séria que ela esconde de você e de toda a família. Ô, João, mas será que é sobre aquela casa lá, meu bem? Aquela casa tem a ver também. Tem a ver dela ter ido no banco, tem ela... Ô, João, mas ela liga, dá licença, ela liga pra mim? Ela liga, conta e eu... Mãe, eu tô bem. Eu falei, Juliana, onde você tá? Fala pra mim, meu amor. Ela desliga o telefone. Ela não fala pra mim se ela tá trabalhando, não. Ela não diz. Bom, vamos ver então se ela veio. Se ela veio... Ela... Ela vem? Peraí, Maria. Se ela veio, ou ela conta pra você, ou nós mostramos o que descobrimos. Eu quero saber. Esse final aí vai desvendar... Não, eu quero saber. Vai desvendar exatamente o que ela esconde de você. De você e toda a família. Posso abrir a porta? Pode, João, que eu quero saber a verdade. Se ela estiver aqui... Não sei se ela tá. Ai, 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 ai. Vocês têm ideia do que ela diz? O que é que ela esconde aí da voz dela? Ai, 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 ai. O teu coração diz o quê? Em um aspecto, o que é que ela esconde de você? Olha, João, eu não sei o que isso aí... O que é que você acha que ela esconde de você? Não só de você, mas de toda a família. É, sou de ser... E é uma coisa que não é nada leve, não. Não é leve. O quê? Posso abrir a porta? Pode. Bom, eu vou abrir a porta, mas só que... Antes de saber se é tua neta aí, eu vou chamar a Thalita. Thalita, é Thalita, né? É Thalita, entra aqui, Thalita, entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem com você, Thalita? Senta aqui, Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo, João. Thalita, vem cá, você tem uma irmã, é? Sim, tenho uma irmã, João. É mais velha que você ou mais nova? Ela é mais nova que eu. Mais nova que você. Você quer revelar esse segredo mesmo pra ela? Eu quero, João, porque é um segredo que tá me incomodando bastante, não consigo dormir. Você tem noção do que você vai dizer pra ela, né? Então, João, não sei como que ela vai lidar, né? Porque não revelei até hoje... Ninguém vai lidar bem com uma história dessa, ninguém. Então. A Stephanie tá aí? Stephanie, pode entrar, pode. Bom dia. Bom dia, João. Eu não falei com você, você tem que entender, eu não falei com você, porque você não ia se dar. Você quer que eu entenda o quê? Você é imatura, você é imatura. Você não tem responsabilidade. Se liga, se liga. Acorda, garota, você nunca se importou com a sua família, comigo, com ninguém. Por que você não falou em casa? Por que você não falou em casa? Você não ia se dar, você não ia se dar com isso. Você não ia se dar, você não tem maturidade pra se dar com isso. Você não se importa com a sua família, você é um egoísta. Lógico que eu me importo. Uma invejosa, uma invejosa. Não é só porque eu tô seis anos. Peraí, calma. Ô, Stephanie, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Ô, Stephanie, me diga uma coisa. A tua irmã tá aqui. Não trata assim com essa grosseria, não, com ela. João, com ela tem que tratar desse jeito, porque ela nunca se importou com a família. Ela saiu de casa com 15 anos de idade. Ai, você é a queridinha, você é a queridinha dos nossos pais. Você sempre foi queridinha, garoto. Mas é um macho que eu tô até hoje, ele me ama. Ele me ama. Você, sua mal amada. Se eu te amasse tanto, não fazia você, você tá fazendo a vergonha aqui, ó. É por isso que você tá assim. Porque se você tá desse jeito, você é irresponsável. Bom, é o seguinte. Ela vai te revelar uma coisa muito séria. Não é pouco séria. O segredo que ela vai revelar, auditório, presta atenção, tem a ver com essa... Com isso aqui. Com esse painel. Cada painel desse, tem uma figura. Figura de choro. Ai, vai ser que você emocionou. Vai ser que tá triste, porque saiu de casa cedo. Ai, agora você arrependeu. Rafa, faz favor, Thalita. Aqui é foto. Vamos ver aqui, ó. Tem a ver com calculadora. Calculadora em dinheiro. Virou professora de matemática, querida? Não, dinheiro. Tem a ver com calculadora em número. Dinheiro, conta bancária. Corrica? Decidiu falar agora pra família? Remédio. Ah, ela é louca mesmo. Nem todo mundo que toma remédio. A palavra louca é muito pejorativa. Tem muitas pessoas aí em depressão, síndrome do pânico e outras coisas, né? Mas vamos lá. É o seguinte, vamos ver. O quê? Caixa eletrônico? Ficou rica, né, Thalita? Ah, ela que foi. Deu falar agora pra família? Era bom, hein? Sempre me importei com a minha família. Nunca me importei. Se ela ficou rica, com certeza dinheiro você não vai receber. Esse tratamento... Não vai nem quero, nem quero o dinheiro dela. Esse tratamento que você tá tendo pra ela, você já pode esquecer a grana. Se foi isso... Atenção. O seis. Bebê. Gravidez. Nossa, tem um filho e não avisou pra família, querida. Não é. Será que é isso? Mas grave? Isso não é grave, isso é felicidade. Vamos ver lá. Olha. Uma estrada com céu cinzento, com algumas nuvens e uma árvore. Coisa até, né, meio estranho aquilo, né? Vamos ver o número oito aqui. O número oito, deixa eu ver. O número oito. Flores. Você gosta de flores? Hã? Não gosta não? Ok. Número nove. Ah, um patinho. Número dez. Tem um aqui que eu não tirei, que é... Dinheiro, olha. Mais dinheiro? Mais dinheiro. Mais? O que não falta é dinheiro aqui, hein? Você ficou rica, hein? E não mandou pra família. Nunca se importou mesmo, né? Sempre me importei. Volta de dizer, se ela ficou rica, tu não vai ganhar nenhum, não. E nem quero. Ah, não quero ser. Não é só porque eu fiquei longe esse tempo todo, tá? Eu fui visitar vocês, visitava vocês sim. Mas eu não fui sempre porque eu não tinha condições. Não é só porque eu fiquei longe de vocês que eu não me importo com vocês. Tá pronta pra revelar o segredo? Se eu te mostrar... Se eu mostrar pra vocês isso aqui, vocês matem o segredo. Choro de mulher, calculadora, remédio, um lugar de estrada meio cinzento com nuvens e uma árvore sozinha, gravidez, caixa eletrônico, flores, dinheiro e um patinho. E o número dois é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Polícia. Cem reais. Envolveu confusão, Talita? Põe confusão nisso. Vai lá. Segura. Qual é o segredo? Eu acho que o marido dela tá preso. Errou, errou, errou. Mas nem se eu der 500, vocês vão acertar agora. E se estiver preso, não tem que... Eu vou fazer o seguinte. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô, João. Tem certeza? Eu não sei se ela vai se dar bem, né? Porque ela é irresponsável, é imatura. Olha, gente, eu peço... Ela não é independente, ela depende do meu pai pra tudo, porque ela sempre foi a mimadinha, sempre foi a queridinha do papai. E você é invejosa, invejosa. Porque eu sempre fui independente, eu sempre fui independente. Não precisei do meu pai. Não podia, dívidas. Ai, vocês esconderam durante três anos. Eu sabia que você não ia se dar com isso. Não importa, era minha irmã, era minha mãe. E até eu confusão na família. Sabe quando eu sofri? Você sabe? Até hoje eu sofro, vocês não me contaram a verdade, esconderam três anos de mim. Você acha que você não se importou comigo? Você nunca se importou comigo, Jalita. Olha o dia em que você tá. Você acha que eu ia contar pra você desse jeito? Se você já tava sofrendo? Você já tava sofrendo? Você nunca se importou com esse sentimento? Eu quis falar agora com você. Eu sempre me contei com você, sempre amei você. Nunca deixei você largada. E por que você vai contar agora? Por que você vai contar agora? Porque eu sabia que eu te contasse naquela hora, você ia fazer confusão. Minha mãe, era a minha mãe, a minha mãe. Eu enterrei a minha mãe independência, eu deveria saber. É minha mãe também. Eu deveria saber, entendeu? Mas você é independência. Não interessa, não interessa. Nada você fica. Você é irresponsável. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá. Não é fácil ouvir isso. Eu sei que não é fácil. Você vai ter que te gerir. Não adianta você discutir com a tua irmã. Vai por ali com o produtor, vai te acompanhar. Vai lá, vai lá. É triste isso. Isso é uma coisa triste. Não é fácil. A gente... Não é fácil pra vocês. Primeiro perder uma mãe. Também não é fácil. Numa circunstância dessa, mais ainda. Então, só tem a lamentar. Tá ok? Fica com Deus. E eu acho que vocês têm que se unir, viu? Não tem que discutir, não. Vai por ali. Abre a porta pra ela isso aí. Você viu isso, Maria? Não é fácil, não. Ah, não é fácil, não. É, você vê? Não perder a mãe cedo. Ainda teve... O pai ainda foi legal. Que cuidou das filhas, tal, não sei o quê. Agora é complicado, Maria. Complicado. Maria, relacionamento não é fácil. Relacionamento não é fácil. Você vê uma coisa. Traição. Você é a favor da traição? Nunca. Ai, tá bem, né? O Tiago tem 26 anos, viu, Maria? Ah. Ele tá casado, tava, né, casado há quatro anos, não tem filhos. Ele traiu a mulher dele com uma diretora executiva de uma empresa. Agora ele tá arrependido. É, a mulher não quer nada com ele, não tem. É, a mulher não quer nada com ele, não. Imagina. Agora ele faz qualquer coisa pra mulher voltar pra ele. Qualquer coisa. Tá desesperado. Sabe como é que a mulher descobriu? É. Mas acompanha aí que é a Graziela em nossa repórter. Hoje nós vamos contar a história de Tiago e Rosiane. O Tiago e Rosiane foram casados por quatro anos, não tiveram filhos e estão separados há cinco meses. O Tiago estava cansado da mesmice do relacionamento e começou a sair sozinho enquanto a esposa trabalhava. Só que numa dessas saídas, ele conheceu uma diretora executiva que fez uma proposta de trabalho pra ele. E aí, os dois foram trabalhar juntos e começaram a se envolver um pouco mais. Tiago, conta pra gente o que aconteceu, que história é essa? Tudo começou quando eu e alguns amigos fomos em um bar, né? A gente costumava sair por causa que minha mulher estava trabalhando e a gente começou a sair nesse tempo, né? Aí, uma certa vez, eu conheci essa moça, que estava no bar lá junto com a gente e começamos a conversar sobre trabalho e essas coisas. E eu falei pra ela, né, que trabalhava com eventos e tal. E ela também disse que na empresa dela havia uma sessão que trabalhava com eventos, né? E ela me chamou pra fazer parte dessa sessão. Foi aí que começou tudo. Fiz o primeiro trabalho com ela e tal. Foi tudo normal. No segundo, ela já começou a se aproximar de mim. Começou a me ver de outra maneira. E eu também, pelo fato de ela ser uma mulher muito atraente, acabei, né, meio que deixando acontecer, né? E quanto tempo que durou esse caso aí de vocês? Então, eu e essa executiva, nós tivemos um caso mais ou menos durante um ano. E como que a Rosiane descobriu a traição? Após um ano de relacionamento, essa moça acabou engravidando, né? E eu resolvi contar pra Rosiane, porque eu achei que fosse a melhor maneira pra, né, resolver o que eu tinha feito. E você está arrependido? Eu estou muito arrependido. Bom, Tiago, eu te desejo boa sorte. Realmente, eu não sei se a Rosiane vai te perdoar. Porque o desfecho dessa história, nós vamos descobrir agora, no palco, com o João Kleber. Muito bem, Graziele. Tiago, entra aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João Kleber. Você está bom, Tiago? Tudo bem, e você? Você está aqui nessa poltrona aí, Tiago. Tiago, eu não estou aqui pra te julgar, mas você sabe que não fez uma coisa legal, né? Agora, essa é diretora executiva de uma empresa, essa mulher que você saiu? Como é que é? Isso mesmo, ela é diretora executiva de uma empresa de suplementos. Ah, certo, certo, certo. E ela me ofereceu um emprego, né, e a gente acabou se envolvendo. Nos conhecemos num bar. Eu fui sair com meus amigos, enquanto a Rosiane trabalhava. Rosiane é tua esposa? Isso, a Rosiane é minha esposa. Aí eu estava saindo com meus amigos um tempo, e acabei conhecendo essa mulher. E você ficou quatro anos casado? Isso, quatro anos casado. E você ficou se relacionando com essa mulher aí, com essa diretora dessa empresa que você trabalhava há quanto tempo? Durante um ano. Você ficou com uma amante dela há um ano. E a tua mulher nunca te confiou? Não, nunca. Ela sempre confiou bastante em mim, e por isso... E como é que a tua mulher descobriu que você estava atraindo ela, que você tinha uma amante? Eu tive que contar pra ela. Você contou? Sim, contei. Mas como é que você contou? Por quê? Do quê? Porque a minha amante, depois de um tempo da relação, ela acabou engravidando. Aí eu me senti muito mal e... Peraí, peraí. Você... Ela teve filho? Não, só engravidou. Só engravidou. Não vamos entrar em detalhes. Quer dizer, a tua amante engravidou? Isso mesmo. Aí você foi lá e contou pra tua mulher? Contei. Não deve ser fácil nem pra você, nem pra ela. Ela ficou furiosa, né, meu irmão? Ficou, na hora. Você também ficaria, né? Qualquer um ficaria. E ela... Você saiu de casa ou foi ela? Foi ela. Ela pegou as coisas dela e foi embora. Você ama mesmo a Rosiane? Sim, eu amo muito ela. Rosiane? Eu tenho uma sobrinha chamada Rosiane. Bonito, gente boa. Vira pra cá. Eu não sei se tua amuleta aqui. Não sei mesmo. Você quer que eu abra a porta? Eu quero. Vamos abrir? Vamos. Tá arrependido? Muito. Tenho minhas dúvidas, essa lá tá aqui. Produção, posso abrir a porta? Sim. Se ela estiver aqui, não garante que volta pra você, hein? Tudo bem. Produção, pode abrir a porta. Bom dia. Bonita sua esposa. Obrigado. Senta aqui. Por favor. Rosiane. Rosiane. Oi. Tudo bem com você? Não muito, né? É, não é fácil. Não é fácil. Rosiane, você nunca desconfiou de nada? Não, eu não desconfiava, porque eu também faço evento. Então, assim, pra ele fazer no freelancer, pra mim era tranquilo. Porque, assim, eu sei como é que é eventos, entendeu? Sim, claro. Então, é, sabe, eu não sei como... Quer dizer, mas você, você tinha 100% de confiança no teu marido? Tinha 100%, e me enganei, fui burra. Fui totalmente burra. Não, burra não, burra não. Sabe? Não é uma palavra, não, não, não foi burra. Você confiou. Confiei. Confiou, você depositou o voto de confiança, era um homem que você ama, e pronto, até logo, e acabou. O Tiago tá aqui, como você sabe. Ele tá arrependido e quer conversar com você. Tiago, conversa com a Rosiane, conversa com ela, convence ela e... Amor. Amor? Amor, eu te amo muito, sabia? Ah, sei. A verdade é você não acreditar. Ah, tá. É, eu sei que errei, errei muito feio durante um ano, mas, é, eu acredito que todo mundo erra. Um ano, engravidou a mulher ainda. Isso. Foi isso, mas... E você acha que isso é certo? Não acho certo, amor. Não estou falando que é certo. Porém, eu tô aqui pra... O que eu te fiz pra você fazer isso? Você não fez nada, é tudo culpa minha. Tudo culpa minha. Foi uma fraqueza minha que eu não consegui me segurar. Ah, me segurou. E eu acabei me envolvendo com essa mulher e... Um ano aí, fazendo isso comigo, sabe? Eu, pô, lavando a sua roupa, sabe? Fazendo tudo por você, sabe? Trabalhando também pra conseguir as coisas dentro de casa. E você faz isso comigo, sabe? Eu sei, amor. Não justifica o meu erro. Não tem como justificar isso. Mas eu tô aqui pra te pedir perdão. É, porque eu ainda te amo muito. Esses sete meses têm sido muito difíceis pra mim. Eu não tenho conseguido ficar longe de você. Eu tô aqui porque eu queria te dizer isso. Sim. Eu não tô aguentando, sabe? E era muito bom. Depois que eu terminei com essa mulher, eu descobri o quanto era bom ter você comigo. Mas você engravidou ela. Não tem, não tem, não tem, não tem, olha... Você não perdoou teu marido? Olha, não tem como perdoar. Porque eu odeio mentira. Pensa bem, amor. Eu odeio mentira, odeio traição. Mas vem cá, você ficou mais... Você tá mais magoada. Por ele ter traído ou por ele ter traído e ter engravidado a mulher? Os dois, os dois. As duas. As duas coisas. As duas coisas não têm perdão. Bom, eu não vou forçar nada, nem quero. Se é isso que você decidiu, vai com Deus, tá? Deus te ilumine, saúde pra você, tá? Vai por ali, vai por ali, vai por ali. Vai por ali, por aqui. Abre a porta pra ela, abre a porta pra ela. Você ama tua mulher? Amo muito, João. Então insiste. Vou insistir. Ela tá magoada, é muito recente ainda, cinco meses. Aí você ainda foi contar que a mulher tá grávida, meu. É, compliquei minha vida, né? Complicou mais ainda. Vai com Deus, tá? Obrigado. Mas eu acho que isso ainda não vai acabar de uma forma como acabou aqui. Eu acho que ainda pode voltar. Se ela... A mulher tá magoada, né? Cinco meses, é recente. Né, Maria? É verdade. É difícil. Bom, Maria, agora chegou a vez de saber se a tua neta tá aqui e descobrir o que ela esconde de você. Vamos aqui? Vamos. Produção. Será que ela tá aqui? Eu não sei, não. Pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Não sei não. Juliana! 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 Bonita, Juliana. A tua avó aí apavorada com você. Tudo bem? Tua avó te adora, Juliana. Por que você fez isso comigo, querida? Não fiz nada com você. Você não fez nada, Juliana. Eu não fiz nada. Fez sim, Juliana. Como você sai... Fez sim, Juliana. Você fez sim. É por isso que você saiu de casa. Já tem mais de um mês. Esse motivo e outros que eu não incluo você na minha vida. Como? Tua avó te criou, meu? Como? Eu quero saber. Você entrou na... Eu te dou de tudo, Juliana. Você entrou na vida dos outros. Eu pago faculdade, eu pago de tudo, Juliana. A tua avó pegou você com três... Três dias de nascida, eu te criei, amor. Mas ela interfere demais na minha vida. Não, eu não interfero demais. É porque você anda com mal companhia, Juliana. Eu não quero isso pra você, fofinha. Tá bom, você viveu a sua vida. Você tem o direito de deixar eu viver a minha também. Mas o problema é que as suas companhias é mal companhia. Nada tá bom pra você. Eu não quero você com essas mal companhia. Juliana. Nada tá bom pra você, são minhas amigas. Juliana, nada justifica o que nós... Quer dizer, o programa, o detetive descobriu. Você podia ter falado isso pra sua voz. Aliás, quando você me ligava... Você quer que a gente mostre ou você conta pra ela? Mas conta o que você tem que contar, Juliana. Bem, ó, é o seguinte, quer ver? Então, mana, coloca as imagens aí do final do detetive que descobriu dela. E depois ela termina e conta tudo em detalhes. Isso é ridículo. Ridículo. Ó, aí, peraí, olha aí. Esse malo aí você colocou. Peraí, 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 olha só, olha aí. Aí o detetive vai, vai fundo nisso. Você vai ter que contar pra sua voz. Não, eu quero saber, você trabalha ali? Você vai ver, ela vai te contar. Trabalho também. Você trabalha ali? Também trabalha. Mas você nunca te trabalhou na vida? Mas não é isso só não, Maria. Não é só isso não, Maria. Olha aí, Maria, ó. Você vai ver agora, Maria. Agora que tu vai ver, Maria. Mas que casa é aquela? Você trabalha lá, Juliana? Trabalho. Você trabalha. Você trabalha? Você vai ver, Maria, o que vai acontecer, Maria. Você nunca trabalhou. Você vai ver agora, Algo. Você vai ver agora. Atenção, tem um rapaz ali. Segura. Quem que é aquele lá? Tá pronta pra contar pra tua mãe, pra tua avó? Quem que é aquele cara? Tô pronta. Tua mãe e tua avó ao mesmo tempo, né? Pode. Tá pronta? Atenção. Pode contar pra sua avó o que você esconde a sua voz desse mês e meio. Vai, fala. Olha, fala. O dinheiro nessa vida, quem procura, acha. É? O dinheiro que você deposita na minha conta todo mês da faculdade, eu tranquei. O quê? A faculdade, eu tive que trancar. O quê, Juliana? Eu estou morando com uma pessoa. O quê? Estou morando com uma pessoa. E o dinheiro que você me dá, eu uso pra ajudar na despesa de casa. Ah, quer dizer que o dinheiro que a senhorita aqui, Dante sofre pra ganhar, pra poder juntar, pra pagar a sua faculdade, que não é barato. Você vai sustentar, Marcos, Juliana. Não, eu não sustento, eu só ajudo. Eu não tô trabalhando num momento. Não, se nem a obrigação tua é dele, não é tua, não é dele, Juliana. É a obrigação dele, mas eu também colaboro. Por que você me trouxe ele pra apresentar em casa pra família? Eu tenho que colaborar. Por que você me trouxe? Eu não tô sustentando ninguém. Ele é meu marido. Meu marido? Não, mas eu não quero saber se é seu marido, eu quero saber quem é. Você vai saber, um dia eu te mostro quem é. Um dia eu te mostro. Não, mas você não tem que mostrar um dia, você já tinha que ter mostrado. Não, mas não tinha, porque você é intrometida. Tudo pra você não tá bom. Tudo pra você não tá bom. Um dia, quando você parar de ser assim, quem sabe eu não te conte sobre a minha vida. Você tá morando com cáries? Tô, tô morando e tô muito feliz. Ah, você tá feliz? Tô muito feliz, porque pelo menos ela não fica se metendo em tudo. Quer dizer que eu fiz o passado pra você durante esses vinte e poucos anos, não deu nada. Não, eu agradeço muito, eu amo muito você, mas a vida é minha e tá na hora. E a tua faculdade, você não vai continuar na batidária, Juliana? Quando eu conseguir, eu vou continuar. Como? Colocar o detetive pra me seguir. Não, você pegou pesado. Mas eu não peguei pesado. Pegou pesado e vai se arrepender. Quem pegou pesado foi você, que você nem me deu satisfação. Satisfação, satisfação do quê? Você já se tromete em tudo, não tem o que te dar satisfação. Aliás, você me ligava. Mas quando eu perguntava pra você, você desligava o telefone. Desligava porque... Vem cá, você achou justo isso. Tá, quando eu perguntava, você desligava o telefone. Vem cá, Maria, não vale a pena, Maria. Dá licença. Maria, fica à vontade, você é uma mulher maravilhosa, você é uma grande mulher. Ridículo. Não, ridículo é você. Ridículo. Ridículo é você, que eu não mereço. A gente depois conversa. Depois a gente conversa. A gente conversa. Olha, te dê o carinho. Não faça isso. Vai ali, Maria. Vai lá. Ô, Júlia, peraí. Aí você já chutou o pau da barraca. Não é isso não, João. É que eu convivo com ela. Eu sei o tipo de pessoa que ela é. Se ela fosse menos intrometida, até que dava pra ter uma convência com ela. Mas vem cá, você tem que respeitar a idade que ela tem, a postura. Eu sei, eu respeito. É respeito, mas falando nesse vocabulário, não. Não, tudo bem. Vai, vai, vai com Deus. Sucesso pra você. Brigadeiro, né, Brigadeiro? Eu, hein? Se a coisa, se a moda pega, agora ela não deve ser a primeira nem a última, né? Bom, fica com Deus. Ó, essa auditória é maravilhosa. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! João Cladis! 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 Cladis!